Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. O Corinthians oficializou nesta quarta-feira a contratação de Paulinho. O meio campista é o primeiro reforço do Timão para a próxima temporada, mas ainda deve precisar de um tempo para retomar o ritmo de jogo. Isso porque o atleta de 33 anos disputou apenas quatro partidas em 2021. Todas foram pelo Al-Ajidda, da Arábia Saudita, clube que o brasileiro defendeu por somente dois meses. Neste período, ele foi titular em todos os embates, sendo substituído em apenas um, e anotou dois gols. Neste tempo sem vínculos com nenhuma equipe, Paulinho aproveitou para retornar ao Brasil. E para manter o ritmo de treinos, o meio campista utilizou justamente o CT do Corinthians. Juliano, Renato Augusto e Paulinho são três dos novos nomes que brigam por posições semelhantes. Além deles, ainda há no elenco Cantilo, Luan, Gabriel, Duqueiroz, Vitinho, Juaní e Xavier, atletas que também atuam na faixa central do gramado. Agora, com a entrada de Paulinho, Silvinho ganha mais uma alternativa. Caso opte por um time mais ofensivo, sem um volante de marcação, ele pode tirar Gabriel para escalar o recém-contratado. Já se quiser recuar um pouco mais a equipe e tirar um homem de referência no ataque, há a possibilidade de sacar o Jô. Ele deve ser integrado ao elenco alvinegro em janeiro, quando se encerra o período de férias. Em 2022, o Timão briga pelos títulos do Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Corinthians vai se preparando para voltar a brigar por títulos na próxima temporada. Depois de anunciar um pacote de reforços no meio do ano, o Timão acertou nesta quarta-feira com Paulinho. Acontece que a maior parte dessas contratações é para o meio de campo. Edinson Cavani, atacante do Manchester United, ganhou manchetes no Brasil ante o interesse corintiano. A política financeira segue a mesma para 2022, nota-se. Na mídia, pouco se debate o tema. Ocorre que, segundo a imprensa inglesa, em Libras Cavani custa cerca de 6,325 milhões de reais mensais aos Red Devils. É claro que para jogar no Brasil ele teria que aceitar vencimentos menores, o que é possível, pelo estágio da carreira aos 34 anos e com a chance de ficar próximo de seu país natal. Mas ainda assim, convenhamos, é óbvio que seria um jogador caro, caríssimo. Mas poucos parecem preocupados com isso. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão.